Uma história para sua reflexão Olha, eu vou contar pra vocês uma história que fala a respeito de uma caixinha dourada. Coisa simples, é que há algum tempo um homem castigou a sua filha de três anos por apenas desperdiçar um rolo de papel de presente dourado. O dinheiro era pouco naqueles dias, razão pela qual o homem ficou furioso ao ver a menina a embrulhar uma caixinha com aquele papel dourado e a colocá-la debaixo da árvore de Natal. Apesar de tudo, na manhã seguinte, a menina levou o presente ao seu pai e disse Isto é para ti, papá. Ele sentiu-se envergonhado da sua furiosa reação, mas voltou a explodir quando viu que aquela caixa estava vazia. Gritou e disse Tu não sabes que quando se dá um presente, coloca-se alguma coisa dentro da caixa? A menina olhou para cima com lágrimas nos olhos e disse Oh, papá, não está vazia. Eu soprei beijinhos para dentro da caixa. Todos para ti, papá. O pai quase morreu de vergonha. Abraçou a menina e suplicou-lhe que ele perdoasse. Dizem que o homem guardou a caixa dourada ao lado da sua filha Por muitos anos. E quando a filha foi embora, ele guardou agora a caixa ao lado da sua cama. E sempre que se sentia triste, chateado, deprimido, Pegava na caixa e tirava um beijo imaginário Recordando o amor que a sua filha ali tinha colocado Note que de uma forma simples, mas sensível Cada um de nós tem recebido uma caixinha dourada Cheia de amor incondicional E beijos dos nossos pais, filhos, irmãos e amigos Enfim, ninguém tem uma propriedade ou posse mais bonita que esta Pense nisso Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solida